E aí, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos aí ao vídeo número 13 do Freud na Lata. A gente está no quinto episódio da segunda temporada. A segunda temporada inteira é dedicada à teoria psicanalítica freudiana e todos os vídeos do Freud na Lata têm como objetivo apresentar o Freud da maneira mais direta e clara possível na Lata. No vídeo passado, eu tentei compartilhar com vocês algumas periodizações e marcos conceituais na habitação da teoria psicanalítica freudiana. Eu queria, nesse vídeo aqui, fazer a nossa primeira incursão conceitual específica. Então, nesse vídeo, eu queria que a gente pegasse um caso exemplar de um conceito para ver como essas coisas se compõem na prática. O exemplo, então, que eu escolhi para compartilhar com vocês é o conceito de narcisismo. E aí, eu me peguei, pensando sobre esse vídeo aqui, eu me peguei lembrando daquela ideia do chacrinha. Eu nunca assisti os vídeos, os programas dele, né? Mas tem aquela máxima atribuída a ele em que ele dizia nos programas, eu vim para confundir e não para explicar. Vocês podem ficar com essa impressão vendo esse vídeo. E o que eu queria dizer para vocês é que, no contexto da teoria psicanalítica freudiana, explicar envolve complicar um pouco. E aí pode parecer confuso, mas isso faz parte do caminho. E quando a gente consegue habitar essa complexidade e lidar com essa confusão, a gente cria recursos mentais, intelectuais e afetivos também para mobilizar a teoria psicanalítica freudiana sem correr aquele risco que eu tinha falado no primeiro vídeo dessa segunda temporada, de reduzir a teoria aos nossos interesses, então tornar ela meio auto-evidente, ou de tentar repetir ela sem mediação como se a autoridade do texto abrisse todas as portas por nós. Então a ideia de habitar a complexidade é justamente preservar essa função da teoria psicanalítica freudiana. Bom, conceito de narcisismo na obra do Freud. Vocês vão ouvir uma coisa que acho que é dita sempre que se começa alguma exposição sobre o narcisismo, que é, ah, Freud escreveu o texto em produção ao narcisismo em 1914 e ali ele mexeu em blá blá blá, enfim, daqui a pouco falou isso. Esse é o jeito de apresentar o conceito, é o jeito mais rápido e é o jeito mais didático, considerando que realmente em 1914 o Freud publica um texto que chama em produção ao narcisismo, na verdade um equivalente razoável disso em alemão, e aí ele publica esse texto, sai como um artigo na principal revista de psicanálise da época, e ali ele realmente leva o conceito de narcisismo adiante. Agora, algumas complexidades nesse contexto. Primeiro, o conceito de narcisismo já aparecia na obra do Freud antes de 1914, então, ah, bom, tratar o conceito de narcisismo começando em 1914 é esquecer que ele já falou de narcisismo antes. Falou no mínimo, no Leonardo da Vinci, no Totem e Tabu e numa das contribuições à psicologia do amor. Juro existem esses textos. Então, já existia menção por parte do Freud ao conceito de narcisismo antes de 1914, até porque já existia menção ao conceito de narcisismo na comunidade psicanalítica antes de 1914. O Freud não foi o primeiro psicanalista a falar de narcisismo. Lembremos que o Freud não estava sozinho, né, então ele tinha uma comunidade que a gente chama de primeira geração, que eram os psicanalistas que trabalhavam com ele. E entre esses tinham alguns que já estudavam o conceito de narcisismo. Nenhum deles formulou o conceito de narcisismo, porque o conceito de narcisismo vem de fora da psicanálise. Ele é um conceito oriundo da classe médica, dos psiquiatras, na verdade, que desde 1899, não me falha a lembrança, já usavam o conceito de uma maneira muito diferente da maneira que o próprio Freud vai usar. Então, o conceito de narcisismo tem uma história anterior à psicanálise, dentro da psicanálise uma história anterior ao Freud, dentro do Freud, uma história anterior ao texto de 1914. Vale lembrar disso. Posto isso, de fato, o texto de 1914 é um texto importante, porque nesse texto o Freud centraliza todas as suas energias e atenções nesse conceito e tenta levar esse conceito às últimas consequências em relação ao que ele abre de capacidade de pensamento, reflexão crítica, que tipo de fenômenos ele ilumina. e ele vai percebendo, quer dizer, ele vai mostrando para a gente ao longo do texto que é um conceito que vai muito longe, que ele muda muitas coisas na maneira como a teoria psicanalítica estava formulada pelo próprio Freud naquele momento. Outra coisa que vale lembrar é que os textos têm uma ocasião. Eu não acho que vale a pena a gente submeter os textos à ocasião, mas acho que vale a pena a gente lembrar que os textos têm uma ocasião. Então, pensa na tua vida, assim, e imagina que eu fale para você, olha, escreve um texto agora. E aí, você fala, que texto? Qualquer texto, cara, escreve um texto. Esse texto que você vai escrever, ele vai interagir com coisas que são relevantes para a tua vida nesse momento. Então, você vai escolher escrever sobre coisas que, para você, refletem as coisas que são importantes na sua vida pessoal, ou na tua conjuntura, ou no movimento de que você faz parte, ou que vão ser relevantes para algum interlocutor privilegiado teu. Você provavelmente vai fazer isso porque todo mundo faz isso. E o Freud não é diferente nesse sentido. Os textos que ele escreve não são textos desenhados, desenvolvidos, numa torre de marfim desconectada do resto do mundo. Os textos dele dialogam com a ocasião, com o contexto. E aí vale a pena a gente lembrar disso. O texto Narcisismo, por exemplo, ele entra num momento muito... quente, vamos dizer assim, da trajetória, da história de vida do Freud. A comunidade psicanalítica já estava forte, já estava em operação, estava num momento de crise porque tinha tido um salto institucional com um problema de fábrica grave. Em 1910, eles criaram a Associação Internacional de Psicanálise, então montaram ali toda a trademark da coisa, mas logo começaram a ter problema com o cara que era o presidente dessa instituição. E aí vários prâmites por ali. Além disso, tem todas as questões com as tensões na Europa, que viriam a deflagrar logo na sequência, com a eclosão do que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, que devastou a Europa e teve amplos impactos para o movimento psicanalítico e para a família do Freud e para o próprio Freud. Essas coisas aparecem no texto, não diretamente, mas elas estão lá, elas determinam o texto em alguma medida. E vale a pena a gente lembrar disso, porque isso ajuda a gente a entender o texto, não retirar o texto completamente do contexto. Eu acho equivocado a gente submeter o texto ao contexto. O contexto não explica o texto, mas o contexto certamente interage com o texto. Então vale a pena a gente lembrar dessas coisas. As discussões entre o Freud e o Jung, por exemplo, que é o tal do presidente que eu falei, o primeiro presidente da Associação Internacional de Psicanálise, tem um papel de destaque na ocasião de Freud escrever esse texto em produção ao narcisismo. Agora, o texto levou para um outro lugar, ele não estava só batendo boca com o Jung no texto. O texto faz muito mais do que isso. Na verdade, se o texto fizesse só isso, ele não seria tão lido hoje em dia, seria um texto bastante secundário. Mas ele faz muitas outras coisas, e ele é relevante para a teoria psicanalítica. Inclusive porque, de novo, o contexto não explica o texto. O Freud se propôs a escrever esse texto, me parece evidente que o mal-estar na relação com o Jung é um determinante para o texto vir a existir, mas quando o Freud vai escrevendo o texto, outras coisas aparecem, essas coisas são decisivas. Então, quando a gente mergulha, tem um tanto de trabalho teórico que acontece ali. E aí acho que vale a pena uma outra coisa, que é os textos freudianos têm uma arquitetura própria. Freud escrevia muito bem, ele então tinha textos muito longos, tinha alguns textos muito diretos, ele tinha alguns textos muito tortuosos, alguns textos, por outro lado, que são muito densos, quase filosóficos, que ele vai em linha reta, mas é só subida. Então é tudo muito árido, tem alguns textos que são muito fluidos, que parecem um texto de divulgação científica mesmo, enfim, desses que a gente lê no busão, na fila do banco. E o texto em produção ao narcisismo é um texto que tem uma arquitetura própria, ele tem um projeto. ele basicamente é dividido em três grandes partes. E quando a gente lê o texto, a gente precisa entender o movimento que o Freud está fazendo, porque senão a gente às vezes acaba refém de alguns elementos que chamaram a nossa atenção, mas que, para a estrutura argumentativa do texto, eles são secundários. Então a gente vê, por exemplo, uma discussão que o Freud faz, que muita gente queimou muita tinta, pensando sobre as considerações do Freud em relação ao amor narcísico, que é uma coisa que ele faz no final do texto. Que aí ele fala sobre a pessoa que tem muito amor próprio, vamos dizer assim, e a maneira como ela compõe com aquela pessoa que tem muito pouco, então ela procura aquela outra, porque ela acha que aquela outra vai meio que suplementar a falta de amor próprio dela. tem meio que uma caracterologia ali das relações amorosas, tem algumas reflexões sobre a dinâmica da paranoia, acreditem ou não, tem várias coisas que fazem muito sentido no movimento do texto. A gente não vai entrar nesse grau de minúcia. Mas elas fazem muito sentido no movimento do texto, mas elas são tributárias de um argumento maior. E aí a gente precisa conseguir perceber essas nuances para conseguir habitar o texto e operar a teoria psicanalítica freudiana de maneira que não diminua ou que não submeta alguns elementos a outros. Elementos que são secundários, no caso, acabarem ganhando algum destaque e com isso, vamos dizer assim, obnubilarem, elas tamparem uma parte daquilo que a gente está pondo em problematização. No contexto do conceito de narcisismo, o Freud, vou fazer um resumão aqui do argumento do texto, né? Então, ele começa propondo que existe um estágio intermediário entre o alterotismo e o amor objetal nos humanos. Esse estágio, a gente pode imaginar que ele existe em todas as formas vivas e o que esse estágio significa é um investimento no ambiente externo para incorporar esses elementos externos no funcionamento interno. Então, o exemplo que ele dá é tipo aquela ameba que ela quer comer uma coisinha que está perto dela e aí ela vai lá e ela pinça aquela coisa, ela pega aquele pedaço de ambiente e aí a coisinha é inclusa e ela metaboliza aquele negócio. Então, aquele negócio passa a ser parte dela. Esse processo de incorporação, aí isso vai ter um outro destino, não vamos entrar nessa minúcia, esse movimento vai ser representativo do que o Freud está chamando de narcisismo, que é o investimento para a configuração de um interno, de um lado de dentro, por assim dizer. E aí ele diz que, no caso dos humanos, a gente vai ter esse investimento no tal do interno, inclusive no sentido da constituição de um interno. Porque, do ponto de vista do funcionamento psíquico, a gente não teria um objeto interno, um eu, construído a priori. Não vem de fábrica. Quando o bebê nasce, ele não sabe que ele é alguém. No fundo, é isso. Quando o bebê nasce, ele começa um processo, ele continua um processo, porque ele já tinha começado a ir para o útero, mas ele vai desenvolvendo esse processo através do qual ele desenvolve esse objeto, que é eu. Quando eu me olho no espelho, eu vejo isso que eu chamo de eu, Will. Eu aprendo a fazer isso. E esse objeto é um objeto que é criado e sustentado por mim, na interação com pessoas à minha volta. Então, minha mãe olha para mim e fala porque você é isso e aquilo, e aí o sujeito, enfim, de quem eu compro o livro na livraria, ah, porque você é isso e aquilo, as pessoas vão interagindo comigo, e essas interações, junto com as coisas que eu mesmo produzo, fazem essa tal dessa imagem, esse tal desse eu. O ponto é que, se isso é assim, um tanto da teoria psicanalítica anterior tem que ser um pouco revista. Por quê? Como eu já tinha dito no vídeo anterior, a gente teria dois princípios que regulam a dinâmica das pulsões. uma delas é a pulsão de autoconservação e a outra é a pulsão sexual. O que caracteriza a pulsão sexual é o investimento sobre os objetos. E o que caracteriza a pulsão de autoconservação é a preservação do eu. Agora, se o eu é um objeto, a gente meio que mistura as duas pulsões. Dá para entender? E essa confusão é o centro do trabalho desse texto. O Improdução ao Narcisismo, de 1914, é um texto em que o Freud vai montar esse problema e tentar avançar esse problema para tentar mostrar como a teoria psicanalítica freudiana pode ser equilibrada incluindo esse elemento, esse conceito e essa dinâmica. Então, a gente tem uma torção na corda do marinheiro acontecendo mais ou menos nesse período. Não é exatamente no texto. O problema já vinha de antes, ele continua depois, a gente não precisa entrar nisso. Mas o fato é que tem essa torção que o texto mostra acontecendo. Então, quando as pessoas falam bom, o conceito de narcisismo é importante para isso e aquilo e a gente, enfim, no texto de 1914 o Freud fala isso e aquilo. Centrar no texto de 1914 faz sentido. É importante lembrar que tem coisas que vêm de antes e tem coisas que vão para além. É importante lembrar que o texto de 1914 não é o único texto onde isso acontece. E no próprio texto também não é apenas uma exposição analítica, sistemática, exaustiva do conceito que está sendo feito. Tem outras coisas acontecendo ali, inclusive por conta desse estilo retórico do Freud que, enfim, nos ocupa tanto, nos preocupa tanto e nos encanta tanto. Ainda assim, eu espero que essas sinalizações que eu dei nesse vídeo ajudem vocês a entender como tudo que eu mostrei da prática, nos vídeos anteriores, funciona na prática. Quando você encontra um texto freudiano que é importante no contexto de algum elemento da teoria psicanalítica, da maneira como você está estudando ela, tem uma dinâmica própria. Tem elementos do texto que remetem a outros textos, tem elementos do texto que remetem a discussões anteriores, tem elementos do texto que estão, no nosso olhar, submetidos a desenvolvimentos posteriores que a obra veio a ter. Algumas coisas a gente não consegue ler sem considerar desenvolvimentos posteriores, porque para nós isso é um bloco só. Você vê que a obra tem 23 volumes e você não tem como não saber disso. Então essas coisas impactam. na nossa experiência de leitura, no nosso modo de depurar a obra em busca de uma teoria psicanalítica freudiana. Então a gente não encontra uma, a gente encontra uma dinâmica, uma corda de marinheiro com uma dinâmica própria. Enfim, coisas que remetem umas às outras e que se articulam e que remetem para cá, remetem para lá. E a maneira como a gente sustenta elas vai depender da nossa capacidade de interpelar o texto, reconhecendo a sua densidade própria, reconhecendo as discussões que reverberam o que está em jogo ali e reconhecendo a nossa capacidade de interpelar esse texto e movimentar esse texto sem ficar refém, seja de uma repetição, seja de uma estupidificação do texto. Fazendo isso, o nosso movimento dentro da textualidade e da teoria psicanalítica freudiana vai seguir o curso das nossas investigações. As nossas, não as do texto. As nossas investigações. E o texto vai nos acompanhar. Ele vai ser um instrumento, ele vai ser um apoio, ele vai ser um problematizador, ele vai ser uma plataforma, ele vai estar com a gente. Mas o trabalho, como eu já disse, N vezes, o trabalho é nosso. Então, isso para pegar esse caso exemplar em relação ao trabalho textual em relação ao movimento da teoria psicanalítica. Pegamos aqui o caso narcisismo. E aí vamos seguir, então, pegar alguns outros casos de movimento conceitual freudiano para tentar entender melhor como funciona a teoria psicanalítica na obra do Freud. Beleza? Até a próxima. Um abraço.